Vamos aqui tentar, mais uma vez, fazer uma apresentação em como resolver um exercício que saiu em 2018-2019. O exercício é basicamente este sistema, que está aqui. Temos um sistema que tem um controlador proporcional derivativo, que é este aqui. E temos um processo com um integrador puro e com um ponto, em menos um. O problema tinha três alíneas. A primeira era a linha que dizia a respeito a determinar a função de transferência malha fechada. Relaciona a saída controlada com a entrada. Vamos fazer aqui isso. A segunda seria a saída controlada com o distúrbio, a obturbação, D. Não vamos fazer. Também vamos só falar brevemente como é que se determina um erro em registro estacionário. E vamos concentrar na linha C e D, que são calcular a função de transferência quando o tempo TD é 1 segundo e esboçar uma resposta dura unitária. Ora, de forma a fazer isto, vou tentar passar para o NotePad, onde já tenho aqui um desenho do sistema que controla a solução. E então, o que é que nós temos? Esperamos que o Gp é igual a Kppi. 1 mais S e D e D e o Gp é igual a 1 sobre S, S mais 1. Ora, multiplicando estas duas expressões, temos a função de transferência para a frente. O Gp é igual a Kppi. 1 mais S e D e aqui embaixo fica S, S mais 1. Desculpa. Portanto, a função C de S sobre F de S é igual a I, que é o Kppi. 1 mais S e D e D e o Gp, 1 mais S e D e dividir por 1, S mais 1. Desculpa. E outra vez o G, vezes o H. Ora, o H aqui, não há, o H é 1. Portanto, isto aqui é imotível por 1. Desculpa. O sinto do domes de melminador. Isto dá, em cima, Kppi, 1 mais S e D e embaixo S, S mais 1 mais Kppi, 1 mais S e D. Muito bem. Isto seria a linha A. Depois teria a parte restante. A linha B, pretendia-se o erro em regime estacionário, que eu não vou fazer aqui. Já sabem que o erro em regime estacionário é o limite de E de T, quando o T tende para mais infinito. E que pode ser calculado através do direma do valor final do S, S e S, quando o S tende para 0. Sem ser as contas, vamos chegar à conclusão que dá 1 sobre Kppi. O erro em regime estacionário. Portanto, tem um versamento proporcional ao ganho proporcional. Na terceira parte, que é a parte que nos interessa mais, que é que se situam mais dúvidas. É exatamente a resposta do sistema, da função de transferência C e S sobre S e S, quando o TD é igual a 1. 1 segundo. E o D é igual a 0. Ora, podiam chegar aqui e substituir o TD por 1. Aqui, não é? Mas eu vou optar por substituir aqui. No VC, o que vou substituir, então, é o Kppi, 1 mais STD, que é 1, fica 1 mais S. Portanto, a função guia de S agora vai dar Kppi, 1 mais S, a dividir por S, S mais 1, fica Kppi sobre S. Fazendo, então, a função de transferência outra vez, isto dá 1 sobre S, 1, 1 sobre S vezes 1, falta aqui o Kppi, claro, Kppi, portanto isto vai dar Kppi, S mais Kppi. Ora, dividindo tudo por Kppi, fica 1, 1 mais 1 sobre Kppi, vezes S. Portanto, e como temos a ver aqui, fazendo analogia com o sistema de melhor ordem, fica 1 mais ST, portanto o T, como não podia deixar de ser, é 1 sobre Kppi, até para estar de acordo com o erro em regime estacionário. O esboço, depois, era a linha D. Podiam confirmar, pretendia-se que confirmassem que para o tempo P é igual a T. Portanto, já sabemos que é um sistema de primeira ordem, portanto a saída, o C de T é igual a 1 menos 0 à vontade de menos T, sobre T. constante tempo, não é? Portanto, vocês aqui, sabendo isto, era só substituírem o T por T e determinavam o C de T. O C2T, era para confirmar os valores, o C3T, não é? Calculavam. E depois o esboço, eu vou só aqui apagar um bocado isto, para ter aqui espaço, mas o esboço, é uma coisa simples, não é? Portanto, basicamente faziam aqui um gráfico em que você punha no eixo de X o tempo, aqui tínhamos o C de T. A resposta teria de ser, como dizer, para 1, que era o valor da referência e, como vocês sabem, eu vou fazer aqui uma coisa mais ou menos, a resposta tem um formato deste género, em que vocês tinham de especificar aqui só o quê? Os valores de T, 2T, 3T, 4T e 5T. Acho que é para estes pelos pedidos. Ora, vocês sabiam, como é que vocês sabiam o T? Vocês sabiam que o Kp foi fornecido, era igual a 2. Portanto, o T ia ser igual a 0.5 segundos. Portanto, isto era 0.5, isto era 1 segundo e por aí fora. E estes valores, claro, são os valores padrões. Aqui estava 0.632 e por aqui tinha de calcular estes valores para confirmar aqueles valores teóricos que tivemos na aula. Pronto, penso que com esta apresentação, espero que nesta vez tenha sido bem, termino e espero que tenham ficado esclarecidos. Muito obrigado. Muito obrigado.